Gente, e aí, teu negócio é pequenininho ou é grandão? Você quer mostrar ele na televisão? Pode vir, não tem vergonha não. Aqui no programa do Zemário você tem espaço. Você pode divulgar o seu negócio aqui no programa do Zemário e você vai ver o resultado que vai dar. Liga pra mim que eu te explico. Liga pra mim que eu te explico.